Boa tarde, eu sou o repórter Martenas Moon. Estamos aqui no Parque das Águas para entrevistar a garota que foi picada pelo transmissor do mosquito da dengue. Vamos vê-la? Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Meu nome é Marta. Agora conta-me, o que houve com você? Eu estava ali, passeando, quando de repente eu senti um vermelhidão, uma coceira. Daí, cinco dias depois, eu passei mal. Eu fui picada pelo Aércio Egípcio. Egipte. Você não quer dizer Aércio Egípcio? Qual é o seu nome?